Ó o vivo, aí, ó Aí, Dedé, ó, o vivo, Senhor Agora Aí, o tudinho, a tia dele Ah, trem bom Ah, churrasco Churrasco do Raimundo Toro, aqui, ó Aí, tá vendo? Aí, aí, o que é isso aí? Aí, aí, o que é isso aí? Olha lá, Chiquinha Olha lá, Chiquinha Olha lá, Chiquinha É picante na hora Você não conhece em mim O caralho é o meu lado É o seu nome É o meu baixo É o meu baixo É o meu baixo É o seu baixo É o meu baixo E só ligar É o meu baixo 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 E só ligar Música 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 Música